Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de veia, eu não vim da hora Vinga a os que me vingarão, só pra foder você Exagre... De máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual a ficção A Crema Deveo entrar nas vereiras vindo na cara Me significa que você se for chamada dinheiro Vinga a os que me vingarão, só pra foder você Ele nos acredita, um foco dá pra ver, que é disposto a dar mais Vai me mostrar e quando f54 é. Em pop chances de todas as porque tv na máquina E quem nunca vai me atrasar Consaleộdade especiais, não se compara, não somos igual a ficção Na TV eu tava a verdade como eu Vamos me não, me saquei Me saquei Neste time na nossa vida sem ver se você Tudo um danço, uma bala de pena Não vim da luz, não vim da luz Me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Eu tô com as coisas de máfia Ninguém nunca vai me acasar com as coisas especiais Não se compara, não somos iguais Na TV